Depois de tantos dias de trabalho, o projeto destes três jovens, que era mostrar as inovações na construção civil de maneira sustentável, deu certo. Karen, uma das idealizadoras do projeto, assim como seus parceiros, puderam contar com o apoio de várias empresas e a partir daí tudo se tornou possível. Loucos ou não, a ideia deu certo e instalou-se em Foz do Iguaçu a maior casa container do país. Mais de 498 metros quadrados de área construída. No início do projeto, alguns nos chamavam de loucos, outros nos chamavam de corajosos. Eu prefiro pensar que nós somos corajosos e que tivemos muitas pessoas como nós, que aceitaram o desafio e que também fizeram parte dessa casa e hoje é um sucesso. E claro que esse orgulho não é para menos. Foram mais de dois meses de trabalho árduo, instalações e correria para deixar tudo assim como está agora. Foi um desafio, assim, sabe? A gente encara o desafio, assim, não com a certeza, mas querendo que dê certo. E nós demos o nosso máximo, suamos bastante aqui para que isso acontecesse e hoje nós estamos podendo usufruir de todo esse trabalho. Mais de 32 ambientes projetados com ideias variadas. A piscina, que antes era apenas um pedaço de container, foi preenchida com cobertura de vinil e decorada com LEDs coloridos. Já a casa foi montada com 15 containers, o que de fora parecem apenas caixas sobrepostas, dentro dá um ar de aconchego. Sustentabilidade e utilização de materiais menos agressivos ao meio ambiente. Reduzir o impacto ambiental sem tirar a beleza e o conforto no qual a maioria está acostumada. Foi seguindo essa ideia que os arquitetos e a equipe da Casa Foz Design montaram cada ambiente. Mesas, cadeiras, camas, usando pneus como obra-prima. Os banheiros, decorados com aquários, marcando a tranquilidade em um dos ambientes mais íntimos de uma casa. Foi uma surpresa quando eu entrei aqui, eu fiquei espantada, maravilhada com o que é possível fazer, né? Com essa coisa do sustentável, é realmente demais, assim, Foz do Iguaçu merecia um evento desse porte. Eu estou bem feliz, assim, pela nossa cidade, assim, por estar recebendo um evento tão legal. A intenção da Casa Container é permitir que o público se sinta num ambiente confortável, vivenciando a arte, arquitetura, design, tecnologia e gastronomia, tudo num mesmo lugar. Durante a semana, o horário de funcionamento será das 17 às 22 e o ingresso custará 10 reais. Nos finais de semana, 20 e o ingresso dá direito a palestras e eventos culturais que acontecerão no local.